Olá, hoje é dia 13 de setembro do ano de 2018. Há exatamente uma semana eu estava aqui nessa clínica, nesse mesmo horário, fazer as minhas fichas de anestesia e assisti, quando terminei um vídeo, de Jair Messias Bolsonaro, lá em Minas Gerais e Juiz de Fora, com aquela blusa, o meu partido é meu país, inclusive achei tão bonita, que eu digo, ah, vou ver se eu consigo essa blusa. E vi ele postando, falando com algumas pessoas e pronto, encerrei quando eu fui para casa, eu fui chegando em casa, eu abri o celular, estava cheio de notícias dizendo que Jair Messias Bolsonaro tinha sofrido um atentado. Eu fiquei pasma, a minha reação foi chorar naquele momento, né? E corri para saber se era verdade, se não era fake news e comprovei que realmente era verdade. E durante toda essa semana eu fiquei pensando nas ideias de Jair Messias Bolsonaro, como ele sempre foi tão autêntico, tão defensor da família, um homem com filhos realizados, todos formados, do lado do bem, todos defendendo uma causa que todo brasileiro deveria ir correr atrás, tem filha pequena, sabe de todo o perigo que as crianças estão passando nesse país, devido a esse grande projeto de uma ordem mundial de caos e de desgraça que atingirá agora a criança, que é o futuro. Sobre ideologia de gênero, por exemplo, não é? Cada vez mais esse assunto assola, é um perigo dentro da nossa família, porque as estatísticas mostram na Inglaterra mil por cento nos últimos cinco anos tiveram essa problemática da ideologia de gênero. Na Escócia, 500 por cento das crianças também, que tiveram alguma problemática nesse assunto. E por que que a ideologia de gênero é tão importante que a gente tem que averiguar e correr atrás para que não ocorra dentro das nossas escolas? Porque ela desconstrói o pensamento, ela causa confusão mental nas crianças jovens, naquelas pequenas crianças, cinco anos, seis anos, porque ela diz que um menino pode não nascer, um menino não obrigatoriamente ele não é menino e a menina não é menina. Eles podem escolher o gênero que eles quiserem. Mesmo a menina tendo nascido menina, ela pode escolher um gênero masculino e vice-versa. E isso não é dentro da natureza o normal. E isso não é homofobia. Isso é ciência. E isso a gente tem que correr atrás. Porque a própria psiquiatria, a psicologia sabe disso. E a saída, por exemplo, do código de doença, o CID, né? Código de doenças internacionais. O CID ter saído. O homossexualismo como código de doença foi uma pressão que houve externa para interna, dentro das ciências da psiquiatria. E houve essa... eles concordaram em estudar, se eu não me engano, cinco anos de estudo, cinco a dez anos, e depois eles liberaram e tiraram do Código Internacional de Doenças. Mas aqui não era isso que eu queria falar. Eu queria falar era do sentido das nossas escolas. Porque dentro da escola, esse assunto, ele não deveria ser abordado como o governo de esquerda, o governo da desconstrução mundial quer que isso seja abordado. Como assim? Bem, eu vou explicar. Quando você, dentro da escola, coloca outros assuntos que não seja inerente ao desenvolvimento psíquico, cultural, de um ser informação, isso, na verdade, vai transformar trabalhadores no futuro com perturbações. Porque a criança, ela é um livro em branco. Então, você começa a escrever, nesse livro, as propostas para eles, para elas serem cidadãs. Quando você deixa de ensinar geografia, história, ciência, matemática, português, a uma criança que está ávida ao saber e que ela tem que se treinar, tudo isso, sempre na repetição, acrescentando mais conhecimento, isso vai prejudicar a criança se você coloca outros assuntos que não tem nada a ver com a escola. A escola é para ensinar. Esse tipo de outro assunto é para ser discutido em família. A família que tem que resolver esse problema da criança. Do jeito que, nesses últimos 30 anos, houve essa tendência para que tudo isso estivesse acontecendo exatamente em 2018, nos leva a acreditar que os próximos governos, eles terão o quê? fazer fazer uma programação no intuito de que haja dentro da escola, não dentro do currículo escolar, mas acesso das pessoas da escola pública, ao médico, psiquiatra, ao psicólogo e a outras especialidades que possam explicar aos pais algum distúrbio que essa criança possa ter. Porque, cada vez mais, a acessibilidade à droga é presente e a droga em si, ela desestabiliza também a criança e o seu futuro. Então, com todas essas estatísticas na Europa, a gente tem que ter muito cuidado no Brasil. Porque lá, mesmo tendo todo um aparato de informação, elas estão sofrendo esse problema de crianças crianças com opção transgênica, que, na verdade, é uma coisa que se tem que pensar que, se a criança está confusa com alguma coisa, insegura, infeliz, tristônia ou qualquer outra coisa, se você incute uma dúvida nela, essa dúvida pode proliferar, porque as ideias, elas têm consequências. E não são assim, não é assim que a gente tem que tratar uma criança, principalmente da escola pública, que tem um currículo diferente da escola privada, que dentro da escola pública, há o viés político tendencioso, que também é errado, e que tudo isso tem que ser mudado nesse país. Eu, como candidata a deputada estadual pelo PSL, dentro do meu estado do Ceará, pretendo mudar isso com todo o meu conhecimento que tenho da área médica e que tenho das consequências que pode haver com uma criança. Então, eu sou a Nilde Coutinho, meu número é 17.100, sem corrupção. Obrigada.